Olá amiguinhos, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos aprender sobre a combustão. Combustão nada mais é do que a queima de materiais realizada pelo fogo. Sabemos que o fogo sempre foi utilizado na geração de energia. Depois que o homem foi capaz de criar o fogo, deu sequência a sua utilização para diversas necessidades. Como o aquecimento durante o inverno, iluminação durante a noite e até mesmo no preparo de alimentos. Através do fogo e da queima podemos ter vários tipos de transformações químicas, ou seja, são as mudanças irreversíveis dos materiais. Podemos ver essas transformações nitidamente durante o preparo dos alimentos. Para que a combustão aconteça, são necessários algumas etapas e alguns elementos que são essenciais, como a energia inicial, o comburente e o combustível. Chamamos de energia inicial os elementos necessários para que a combustão possa acontecer, ou seja, para que o fogo comece a queimar. Para que o fogo comece a pegar. O comburente é geralmente o gás oxigênio presente no ar. Através dele, o fogo se mantém aceso. Vamos ilustrar com a experiência da vela. Colocamos uma vela no prato e enchemos esse prato de água. Acendemos a vela e depois cobrimos com um copo ou um vidro. Observe que a vela se apaga antes da água chegar até a chama. Isso acontece devido à ausência do gás oxigênio dentro do vidro, o que faz com que a chama se apague e esse fogo não dure por muito tempo. O próximo elemento que vamos ver é o combustível. Combustível é tudo aquilo que pode provocar o fogo para que assim a combustão aconteça. Temos combustíveis sólidos, líquidos e gasosos. Vamos começar agora pelos combustíveis sólidos. Temos a madeira, o papel, o pavio das velas, a pólvora e também o carvão. São exemplos de combustíveis líquidos. A querosene que é usado para acender as lamparinas, a gasolina, o álcool e também o óleo. Lembre-se aí dos ingredientes que são utilizados para acender uma churrasqueira. Agora os combustíveis gasosos. Temos o gás natural, o gás liquefeito, que é o gás de cozinha, o metano e o hidrogênio. Agora vamos ver o que você aprendeu sobre a combustão. O que é, o que é? O gás presente no ar, que faz com que o fogo dure mais tempo. Ele também é chamado de comburente. Acertou quem falou o gás oxigênio. O que é, o que é? Serve como energia inicial e ele é fundamental para que a chama do fogo aconteça e assim com ela combustão. Combustível. Combustível. O que é, o que é? É o nome que recebe a queima de materiais. Acertou quem disse combustão. É isso aí pessoal. E essas foram as nossas descobertas por hoje. Encontro vocês em um próximo vídeo. Tchauzinho pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.